Vamos pra casa, pai. Casa. Quase perdi a minha casa pra sempre. Agora que está numa boa com seus pais, imagino que tenha lugar na Lata Velha para uma viagem de fim de semana. Não, vovô. Eu nunca devia ter fugido dos meus pais. Não adianta salvar o universo e perder sua família. E eu aprendi a lição. Vai esquecer rapidinho, mas tá aprendida. Imaginem ter a oportunidade de viajar para mundos desconhecidos e encontrar alienígenas. Imaginem deixar o mundo que conhecem e embarcar numa jornada perigosa, da qual talvez nunca voltem. Parece ficção científica, mas é isso que os tripulantes deviam sentir na era do descobrimento. Então perguntem a si mesmos. Vocês deixariam seus lares, famílias e amigos em troca da aventura inesquecível? Eu deixaria. Mas só nas férias de verão. E ainda ia querer alguém da família do meu lado. Você vai preferir ter ficado em casa dessa vez, Tennyson. Não, 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 não. Mas só nas férias de verão.